Rávila Vitória dos Santos Costa, de dois anos, foi atropelada quando tentou atravessar a rua ao ir encontro da avó, que estava do outro lado. A mãe dela atravessou, estava comigo, lá onde a gente fez uma quadrilha, no sábado. E nós fizemos almoço lá, estava assando uma carninha, e a mãe dela foi lá em casa, deixou ela comigo, para pegar uma canjica. Foi lá, comeu a canjica e falou, mãe, eu vou levar minha princesa para banhar, para botar para dormir. E levou ela, e ela, porque eu fiquei lá, ela voltou. Segundo a avó, que viu tudo, o adolescente de 15 anos, que pilotava a moto, vinha em alta velocidade, quando atingiu a menina. Ela voltou para mim, que eu escutei o barulho da moto, que ele tinha descido em alta velocidade, quando ele veio em duas, uma roda, pinando a moto. E eu olhei para a menina e não deu tempo, eu pegar a minha neta. Ela estava, na nossa mente, ela estava morta, sem ação. Quando eu cheguei, me desesperei em cima dela, fui para cima da pessoa, mas depois me controlei. Aí um rapaz colocou a mão nela, fez a massagem, ela voltou a respirar. Nisso eu peguei, junto com um colega, e fomos para o hospital. A família conta que ficou sabendo que a moto, que o menor pilotava, era emprestada, e que o veículo havia sido comprado há cerca de três dias. Depois do acidente, o dono da moto foi até o local, tentar pegar o veículo, mas acabou preso pela polícia militar. A mãe do adolescente também esteve no local do acidente, antes da chegada da polícia. Ela pegou o menino que pilotava a moto e desapareceu. Saiu, mas a mãe, simplesmente saiu ela e mais dois filhos sumiram. Depois do acidente, a pequena Rávila foi trazida aqui para o Hospital de Urgências da região noroeste. Segundo a família, o estado de saúde da menina é considerado gravíssimo. Ela continua internada na UTI. Agora, a família luta contra o tempo para conseguir doação de sangue de qualquer tipo para a criança. Ela está entubada, ela deu traumatismo crâniano. Gente, por favor, quem doar sangue, me ajuda minha filha a viver. Vem doar sangue no hospital, por favor. A família já fez um boletim de ocorrência. A polícia agora tenta localizar o menino de 15 anos que pilotava a moto que atingiu a pequena Rávila. Não é justo um bebê ser atropelado por uma pessoa que decidiu fazer isso. Não é justo andar em alta velocidade puxando duas rodas, uma roda, uma moto. Não é justo.